Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fox Level Design E agora nós vamos importar, como eu disse no vídeo anterior, nós vamos importar o nosso Height Map E a nossa textura do Height Map Basicamente esses dois arquivos aqui Ops, eu disse dois Sim É, eu quero dizer galera que Eu vou deixar todos esses arquivos aqui pra vocês fazerem download Aqui o arquivo lá do World Machine, Mootbox, os mapas, todos os mapas de altura e de coloração que eu utilizei Até essa pasta aqui eu não faço a menor ideia do motivo que ela está aqui De qual a função dela, eu não sei porque essa pasta foi isso aí, mas enfim Então, abre aqui a CryEngine e nós vamos criar aqui um novo level Um novo mapa Bom, pra isso vocês podem aqui na janela Welcome to Sandbox Editor Vocês podem clicar aqui em New Level Ou clicar ali em File Eu vou fechar isso aqui Clicar aqui em File, New Ok Aqui em Level, Name, vocês vão colocar o nome do mapa Eu vou colocar aqui Fox E aqui em Folder Vocês vão escolher dentro de qual pasta vocês vão salvar isso daqui Por exemplo, se você quer Bom, você tem que salvar dentro da pasta Levels, né Isso é óbvio Que é dentro dessa pasta aqui, que está dentro da pasta da CryEngine Aqui ó, na pasta da CryEngine vocês vêm aqui em Game SDK E depois vocês vêm aqui em Levels, tá E as pastas de todos os games vão estar aqui dentro Vocês podem criar uma nova pasta chamada Meu Game, por exemplo Tá, isso aqui é só um exemplo de nome E aí vocês podem fechar isso aqui, criar de novo E aquela pasta Meu Game vai aparecer aqui Ok Porém eu não vou fazer salvar ele aqui dentro Vou salvar dentro da pasta Levels mesmo Então vem aqui Coloca o nome Aqui Folder vai ser Levels Aqui é muito importante O Height Map Resolution Aqui em Height Map Resolution Vocês vão colocar a mesma Galera, tem que ser a mesma resolução Aqui do nosso Height Map Do nosso mapa de altura Qual é a resolução dele? É 1024x1024 Então aqui vai ser 1024x1024 Vocês podem criar aqui na CryEngine No máximo Cara, é muito gigante isso daqui Seria 262.144 por 262.144 de resolução Cara, isso aqui seria um mapa gigantesco, tá ligado? É muito grande Porém o nosso aqui vai ser Esse Metters Per Unit significa Metters por Unidade Tá Mas nós vamos criar mapas aqui de 1024x1024 Em Metters por Unity Vocês vão colocar 1 Ok, apenas E clicar em OK Bom Depois de Depois de alguns segundos Ele vai mostrar essa janela aqui Que se chama Generate Terrain Texture E o que significa isso aqui? Aqui você vai Dizer para a CryEngine Qual a resolução das texturas Que serão aplicadas aqui no mapa Tá Eu recomendo Se você tem um PC muito bom Aí com a placa de vídeo boa Processador bom E muita memória RAM Você colocar aqui 4096x4096 Ok? Eu recomendo Se você tem um intermediário Coloca essa resolução aqui 2048x2048 É uma resolução ótima Muito boa Cara, muito boa mesmo Mas aqui como é só Teste mesmo Nós vamos utilizar 1024x1024 Até porque Essa minha placa de vídeo Não é tão boa Ela realmente não é muito boa Para isso daqui Até a minha placa de vídeo nova chegar Enfim Aqui em Text Regeneration Options Vocês vão colocar aqui High Quality Tá? Vocês vão habilitar essa opção aqui E aí sim Vocês cliquem ok Pronto Ele girou aqui o nosso mapa Mas como vocês podem ver É somente água Tá? É água para tudo que é lado Tá? Isso aqui é CryEngine Tá? No início é somente água Tá ok? É... Bom, mas nós temos que importar Aquele nosso Height Map E é isso que nós vamos fazer aqui agora Para isso vocês vão clicar aqui em Terrain Tá? Ou então vocês vêm aqui no menu Terrain Edit Terrain É... Vocês podem ver aqui Olha o mapa é só água mesmo E aí vocês tem essa pasta aqui Esse iconezinho de uma pasta Que é o Import Tá? Ou vocês podem clicar aqui em File Import Height Map Vocês vão selecionar aqui o Height Map RAW 16 bits Aqui vocês podem ver os formatos Que eu já disse nos vídeos anteriores Que ele suporta Que é o BMP de 8 bits Né? O PGM de 16 bits E o RAW E o R16 Que seria o RAW de 16 bits Enfim Você seleciona ele e importa Pronto Ele importou aqui Porém Olha só Ele importou o mapa bem mais alto Aqui do que A nossa água Então nós vamos subir aqui E outro problema As... As... As montanhas Elas estão muito altas Muito altas Tá? E outra coisa O nível da água Está muito, muito abaixo Aqui da... Da altura, né? Do nosso mapa Então como nós vamos resolver isso? Primeiro vamos Né? É... Colocar aqui o nível correto da água E para consertar isso Vocês vão aqui na ferramenta de edição de terreno Né? No Terrain Editor É... E vocês vão clicar aqui em Modify E Set Ocean Height Tá? Aqui em... Aqui vocês vão colocar as... Altura do... Do oceano Deixa eu ver se essa aqui vai... Vai funcionar Bom... Coloquei uma altura Porém... Ela quebra toda hora Ela quebra toda hora Ela quebra da crash toda hora É... Enfim Vocês podem ver que quando eu movimento aqui Olha só Ele dá uns bugs ali no meu mapa, né? Essa engine Ela realmente veio com uma versão muito, muito bugada mesmo Mas enfim É... Vamos então diminuir aqui a altura dessas montanhas Muito simples Vem aqui no Terrain Modify E aqui nós temos uma opção chamada Reduce Range Tá? Que é essa opção aqui Porém nós temos duas Reduce Range Temos o Reduce Range Light Reduce Range Heavy Que seria o fraco Que é o primeiro, né? O Reduce Range Light Light seria fraco E Heavy seria forte Nós vamos pegar aqui o forte E olha só Quando eu cliquei em Forte Ele diminuiu a altura das montanhas Eu vou clicar mais uma vez aqui no Heavy Ele diminuiu mais um pouco Eu poderia clicar mais uma vez em Heavy E ele já diminuiu bastante ali A altura das montanhas Reduziu numa altura que eu gostei Bom, só que ainda está mais alto que o oceano, né? Ele diminuiu um pouco Mas ainda tem que aumentar mais esse nível do oceano Então eu venho aqui Em Modify Settle Ocean Height Vou colocar aqui 350 Ainda não foi suficiente Vamos colocar aqui, então, 400 400 ainda não foi suficiente Vamos colocar 450 Aí já foi demais Então vamos colocar aqui 420 Bom Deixa eu aproximar aqui Pra ver se ficou muito distante Bom, vamos colocar 425 430 Acho que 430 vai ser um tamanho bom Se não ficar É, não ficou 420 Mas que porra, cara 425 Vai ficar com 425 Mas ficou uma parte aqui do terreno mais alta Como nós vamos resolver isso depois? Nós vamos aqui Tá? Em Nas ferramentas de terreno E nós vamos Abaixar esse terreno Pra ele encontrar E fazer uma espécie de praia Ali com a água Tá ok? Mas isso a gente faz mais pra frente O importante agora É nós colocarmos O último quesito aqui deste vídeo Que é A nossa textura lá do terreno Ok? Pra fazer isso Nós vamos aqui no menu Terrain Export and import Terrain texture Aqui ele nos Apresenta Um Um quadradinho Com O ícone Do nosso mapa Aqui vai aparecer Somente um Porque Esse meu mapa Ele é de 1024 Porém Galera Se o de vocês For por exemplo De 2048 Por 2048 Vão aparecer 4 quadradinhos Então pra mudar a resolução Você vai selecionar Todos eles Clica um Pressiona CTRL E vai clicando nos outros Tá ok? Todos eles tem que ficar Dessa cor Aí você vem aqui Em Change Style Resolution E coloca aqui 1024 Pra inserir a textura Todos eles tem que estar Selecionados Ou seja Cinza Dessa forma Que o meu está Aí você vem aqui Em Import Vai lá na pasta Que você salvou A textura do mapa Clica em Abrir E ele vai processar Depois de processar Você clica em Close E ele vai inserir Aqui no mapa Beleza galera? E pronto Ele inseriu aqui A nossa textura Nosso mapa de altura Nós criamos um terreno Aqui de uma forma Muito rápida Com um nível de detalhe Muito bom mesmo Se fosse pra gente criar Isso aqui manualmente Na CryEngine Levaria muito tempo Mas levaria muito tempo mesmo Então Eu vou entrar aqui No modo Game Provavelmente a minha Engine vai quebrar Porque Pode ser um problema Aqui com a minha Placa de vídeo Sei lá Não quebrou na verdade Pensei que fosse travar Mas enfim Estamos aqui Com o jogo Ficou esses quadradinhos Aqui Como que nós podemos Resolver isso? Muito simples É Porque isso aqui É a textura padrão Do Da CryEngine Quando nós inserimos Essa textura aqui Das montanhas O que aconteceu? Ele fez uma espécie De máscara Entendeu? Isso não funcionou Como uma textura Então pra tirar Esses quadrados Aqui Esses xadrez Vocês veem aqui Em Texture A gente tem aqui O mapa Default O Layer Eu vou fazer vídeo Sobre Layers E texturas Mais pra frente Tá bom? Então Não se preocupem E não entender Isso aqui Por enquanto Porque vocês vão Aprender mais pra frente Tá Aqui a gente tem Nosso Nosso material Nosso Layer Na verdade Nosso Layer Default Que é esse material Padrão Da CryEngine Se vocês clicam Aqui nesse titulo Do material Ele vai te mandar Aqui para As texturas Vocês vão clicar Nessa pesquisa Aqui E vão digitar Aqui Grass Eu vou selecionar Essa Grass 5 As vezes Fica todo preto Aqui Vocês vem aqui Opacity E coloca 99 Aí você vem aqui Em Sei lá Use Sphere Ele vai te mostrar A textura Aqui no meu Não está mostrando Por algum motivo Talvez porque Eu ainda não Inseri Tá Enfim Você vai clicar Aqui no Grass 5 E aqui embaixo Você tem essas layers Você pode alternar Aí você volta Aqui para Terrain Texture Layers Tá Com essa textura Selecionada Você vai selecionar A textura que você quer E vai voltar aqui Seleciona a layer E coloca aqui Assign Material Tá Assign Material E pode fechar Pronto Olha só Ele inseriu aqui O nosso Nossa textura de Grass Olha só Tá vendo Então nós já não temos Mais aquele Aquele quadriculado Porém a textura Ficou meio bugada Ficou meio Pixelizada E por isso É importante Vocês virem aqui Depois de Inserir Essa textura De terrenos Que nós Fazemos agora Vocês vêm aqui Em File Generate Terrain Texture Coloca aqui 1024 1024 Depois High Quality E clica em OK Que ele vai gerar De novo Toda a textura Aqui desse terreno Ele vai Vai meio que Atualizar Isso daqui Ok Eu vou colocar Uma pausa Enquanto ele Deixa eu ver Se tá gravando Tá gravando Então olha só Galera Ele melhorou Um pouco Aqui a minha textura Ele tava muito Estourado Os pixels Então olha só Melhorou bastante Aqui Por que que não tá melhor Porque nós colocamos Uma textura De 1024 Para 1024 Como eu disse Galera Se vocês Têm um PC Mais potente Vocês vão Claro Colocar aqui 2048 Por 2048 Ou 4096 Por 4096 Ok Por que que eu não coloquei No meu aqui agora Primeiro porque Isso aqui é um teste Vai ficar muito pesado E eu estou rodando aqui A praticamente 30 frames por segundo Mais ou menos Enfim O meu frame rate Aqui está bom Tá Mas se eu aumentar Mais a resolução Pelo fato de estar Usando aqui O programa Para gravar os vídeos Né Ficaria muito pesado E ruim Enfim Mas enfim Galera Eu vou entrar aqui No modo game Para vocês verem Como ficou E é isso aí Isso aqui É a nossa parte Final De como criar O mapa de censura Aqui com o heightmap Fica realmente Muito mais rápido Fica muito melhor De a gente fazer mapas Eu particularmente Prefiro criar mapas Dessa forma Eita porra Meu bicho caiu aqui Mas enfim Galera Até nós Vocês encerram Então esse vídeo Com meu carinha Rolando Que nem um louco Aqui E esse vídeo Ele vai ficar Por aqui Tá Nós já vamos começar Nos próximos vídeos A criar mapas Aqui dentro Da CryEngine Mesmo Tá Para quem não tem Placa de vídeo Quem não pode Utilizar o moodbox Eu vou ensinar Eu vou ensinar Como criar mapas Legais Aqui na CryEngine Não ficam tão legais Quanto aqui Usando heightmaps Vocês podem ver Que usando heightmaps Fica muito mais realista Muito mais realista mesmo Tá E muito menos Trabalhoso Muito menos Cansativo Mas enfim Eu vou fazer uns vídeos Aí Para quem não tem Como abrir o moodbox E enfim galera Depois disso Nós vamos fazer vídeos De tutorial De texturas Enfim Tá Mas esse vídeo Ele vai ficar por aqui Eu vou Esperar um tempo Para poder gravar mais vídeos Ok Mas eu peço que vocês Cliquem aí no gostei Porque isso vai ajudar Muito na divulgação Fica aí abaixo Do player do vídeo No youtube Clica no gostei Porque isso vai ajudar Imensamente na divulgação Eu vou saber que vocês Gostaram do vídeo E eu também peço Que vocês se inscrevam Aí no canal Se você não é inscrito Que assim você vai ficar Por dentro dos próximos vídeos Que virão aí futuramente E você não perde Nem a atualização Aqui do canal Tcherto Então Muito obrigado Porque você assistiu Esse vídeo até aqui A gente se vê no próximo Um grande abraço E tchau Até o próximo vídeo E tchau